e vamos analisar agora o coeficiente b como eu disse pra você no início o coeficiente b ele sempre vai aparecer ao lado do x ou seja o lado da incógnita elevado a 1 ok vamos observar quando o coeficiente b ele for maior do que zero significa dizer que a parábola vai tocar o eixo y no ramo crescente da parábola tá o que que isso quer dizer observe bem na imagem aí ó observe que eu tenho aqui nessa parábola eu tenho um ramo decrescente que vem até aqui e um ramo crescente toda vez que esse coeficiente dele for maior que zero o y ele vai ser tocado aqui ó pelo gráfico exatamente nesse ramo crescente independentemente do termo a for maior que zero ou menor que zero nesse caso aqui o termo é maior do que zero tá mas observe esse outro exemplo aqui ó essa outra imagem você vai observar que a concavidade da parábola que é para baixo ou seja o coeficiente a é menor que zero mas o gráfico toca o eixo y exatamente no ramo crescente da parábola aqui é o ramo que cresce ó ele cresce até aqui e começa a decrescer e ele toca o eixo y exatamente nessa parte que a gente chama de ramo crescente da parábola certo então relembrando quando o coeficiente b for maior do que zero o gráfico vai tocar o eixo y no ramo crescente da parábola independentemente do termo a for maior do que zero ou menor do que zero beleza observe mais alguns exemplos aí vamos observar esse exemplo aqui ó f de x igual a 1 meio de x quadrado mais 3x mais 3 você observa que o termo b aqui é mais 3 ou seja ele é maior do que zero e eu acabei de dizer pra você que quando o termo b ele for maior do que zero o gráfico ele vai tocar o eixo y no ramo crescente da função então observe bem aqui ó aqui é o ramo crescente ó você pode observar aqui nesse ponto aqui é o vértice tá até aqui o gráfico estava decrescendo e aí houve um crescimento a partir deste vértice e o eixo y está tocando exatamente nesse ponto aqui que nós observamos exatamente no 3 tá bom e quando o coeficiente b ele for igual a zero o que que vai acontecer a parábola nesse caso ela vai tocar o y exatamente no vértice da parábola tá observe bem na imagem o que que significa olha só nesse caso aqui você observa o eixo y sendo tocado exatamente no ponto de curva da parábola né a parábola veio aqui ó ela decresceu chegou aqui fez a curva ou seja ela intercepta o eixo y exatamente no vértice dessa parábola isso acontece quando o coeficiente b foi igual a zero ok e da mesma forma que no caso anterior isso independe do termo alça independe da curvatura se ela tem uma concavidade para cima ou se ela vai ter uma concavidade para baixo como nesse segundo exemplo aqui ó você observa a concavidade para baixo aqui isso quer dizer que o termo a aqui é menor do que zero mas quando o termo b é igual a zero o eixo y vai ser tocado exatamente no vértice desta parábola tranquilo veja mais exemplos aí nesses exemplos agora eu vou te mostrar as funções onde o b é igual a zero tá bom observe bem f de x igual a um meio de x quadrado mais um o termo a é um meio o c é um e o b não aparece isso quer dizer que ele é zero e eu disse pra você que o gráfico de uma função como essa vai sempre tocar o eixo y no vértice da parábola tá observe aí ó tá aqui o gráfico da função f um meio de x quadrado mais um olha aqui o vértice da parábola exatamente aqui e aí você observa que o y está sendo tocado exatamente nesse vértice tá bom olha só esse outro exemplo aqui ó g de x igual a menos um meio de x quadrado mais dois olha aqui onde o y está sendo tocado exatamente no vértice desta parábola beleza então nós temos dois exemplos aqui onde o termo b é igual a zero e quando o termo b é igual a zero o gráfico toca o eixo y exatamente no vértice da parábola tranquilo e quando o coeficiente b for menor do que zero o que vai acontecer nesse caso a parábola vai tocar o y no ramo decrescente da parábola enquanto que quando o b ele é maior do que zero a parábola toca o y no ramo crescente quando o b é menor do que zero a parábola vai tocar o y no ramo decrescente observe bem aí na imagem olha só aqui nós temos um gráfico onde o termo a é maior do que zero com cavidade para cima observe bem que o gráfico ele está tocando o y exatamente no ramo que decresce no ramo decrescente da parábola certo isso também independe do termo a for maior do que zero ou se ele for menor do que zero como nesse caso aqui o termo a é menor do que zero o eixo y está sendo tocado exatamente no ramo decrescente da parábola certo observe bem aqui ó no primeiro exemplo ramo decrescente tocando o eixo y no segundo exemplo ramo decrescente tocando o eixo y tranquilo b menor do que zero parábola toca o y no ramo decrescente beleza observem outros exemplos aí olha só esses dois exemplos aqui onde o coeficiente b ele é menor do que zero olha só f de x igual ao meio de x quadrado menos 2x mais 3 olha só onde aparece esse gráfico aqui ó olha aí ó esse aqui é o gráfico dessa função f que eu acabei de mostrar pra você observe onde é que ele toca o eixo y ele está tocando exatamente no ramo decrescente assim como eu afirmei pra você na explicação agora há pouco quando o coeficiente b ele é menor do que zero nesse caso aqui é menos 2 o gráfico ele vai tocar o eixo y no ramo decrescente do gráfico da função tá bom observe a função g agora ó onde é que o gráfico da função g vai se apresentar nesse caso o a é menor do que zero com cavidade para baixo o termo b é negativo é menor do que zero também o gráfico vai tocar o eixo y na parte decrescente da função nesse ramo decrescente aqui ó observe bem que está tocando nesse menos 3 e esse menos 3 faz parte do ramo decrescente da função beleza beleza